Sempre é uma experiência ótima, né? O público brasileiro, eu acho que é um dos públicos mais incríveis que eu já vi. A gente tocou no Carnaval de Salvador, no palco do rock, a recepção foi incrível. A gente adora tocar lá, mas aqui tem aquele calor brasileiro que não tem nenhum outro lugar. Público empolgado, o pessoal curte rock pesado, aceita tudo. O festival tem sido incrível, grande recepção, todo mundo tratando a gente super bem. É isso aí, estamos adorando estar aqui. A nossa vida lá é tocar, a gente só toca o tempo inteiro, trabalha muito no estúdio, viaja bastante tocando. A gente faz bastante turnê pelo Nordeste dos Estados Unidos, ali próximo. A gente fez turnê por 10 estados. Tá rolando de viver de rock? É difícil, mas a gente tá tentando, batalhando, mas estamos tentando. Aos poucos, estamos conseguindo chegar lá. Mas o Unconscious Externments é uma coisa onde a gente tenta ir a lugares que ninguém, onde nunca foram, lugares interessantes que não fazem tão sentido na lógica, mas, sabe, abre a porta. Na verdade, a gente não é, por isso que eu digo que a gente não é tão do metal, a gente não somos pessoas com raiva, a gente tem uma caligrafia bem fácil de ler, o logo bem fácil de entender. É uma banda de metal que facilita o acesso ao público. Eu amo muito dessas bandas que tem essa caligrafia difícil, não é isso, mas pra gente o nosso projeto não é focado, não é tão concreto. É bem ambíguo assim, mas abre as portas e deixa a gente ir pra qualquer lugar que a gente quiser, sem se preocupar. Tipo, isso não é pesado o suficiente, isso não é metal. A gente curte tocar uma música colorida e, às vezes, voltar com um peso incrível e quebrar tudo, então... Nós somos Unconscious Disturbments e esse é o porão do Rock 2013. E agora vamos fazer um outro take aí, um toque melhor. Obrigado.